Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Quando você vê dois candidatos assim, completamente antagônicos, no duplo sentido dessa palavra, que agora estão se apoiando, então você só pode pensar. Oxe menino, tu tá pensando no que menino? Até os padres estão abrindo o zóio a respeito do Lulu. Oxe menino, é o mundo todo menino, por isso que eu peço. Vamos compartilhar esse vídeo mais para as redes sociais. Ou eles eram mentirosos antes, ou eles são mentirosos agora. Um dos dois casos. E nos dois casos não pode votar. Pronto. Não é? Um absurdo. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Olha aqui, eu ganhei do Lula duas vezes. E ganharia, e ganharia uma terceira se eu ainda tivesse força, energia, para combatê-lo cara a cara. E prefiro combatê-lo na urna do que viram na cadeia. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai.